Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos na hora da misericórdia. Estamos no Santuário do Pai das Misericórdias. Este é um lugar de bênçãos e de graças. Aqui neste local, Deus derrama as suas bênçãos. Quem vem até aqui, vem colher a graça de Deus. Vem agradecer a graça de Deus. Quem vem a uma igreja, a um santuário, vem para acolher a graça de Deus. E a gente já vem com o coração cheio de alegria e de louvor. A gente já vem também na intenção de agradecer a Deus. Então, como é bom estar aqui. Então, obrigado Senhor, porque o Senhor me trouxe para estar aqui neste momento, nesta hora. Na hora da misericórdia, neste santuário. Para adentrar esta linda espiritualidade da misericórdia. Deixar que Jesus derrame suas bênçãos e sua salvação sobre mim. E sobre todos aqueles que rezarão conosco nesta tarde. Quero aqui acolher e receber o Padre Alessandro Henrique. Acertei? Acertou. Ele é da paróquia Cristo Rei, da Diocese de Lorena. Nosso companheiro de missão. Seja bem-vindo, Padre. Alegria, muito obrigado. Eu quero dar um oi muito especial. Nós estamos agora ao vivo às três horas da tarde. Mas a partir de um testemunho que eu gostaria de dar logo no início. Ontem completou quase 50 dias que minha mãe estava internada na UTI. Numa situação muito delicada. E ontem nós tivemos alta. Graças a Deus. E uma das experiências bonitas que eu fiz nos 29 dias que ela esteve na UTI. Ela ficou 50 dias internada. 29 dias de UTI. Foi a experiência de rezar o Terço da Misericórdia às três horas da manhã. Como foi bom acordar para rezar às três. Como foi bom estar acordado diante do Santíssimo. E às três horas poder dizer Senhor tenha misericórdia de nós. Por isso hoje eu quero dar um abraço muito especial. A você que estará aí na madrugada dessas três horas. Rezando o Terço da Misericórdia. E nós que estamos aqui. Nós que estamos às três horas da tarde. A hora que o Senhor olha para o Pai e diz. Pai em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Porque tudo está consumado. Que a gente possa clamar. Ao Pai das Misericórdias. Misericórdia para nós. Misericórdia para o mundo. Misericórdia para os enfermos. Misericórdia para as famílias. E nesta hora da misericórdia eu convido você que está em casa. E também você que está aqui no santuário. A colocar a mão no seu coração. E a ir apresentando a Deus todas as intenções que estão aí dentro do seu peito. O que você quer falar. O que você gostaria que eu falasse. Quantas pessoas mandam seus pedidos de oração. Eu queria que falasse na canção nova. Eu vou dizer para você. Mais importante do que falar na canção nova. Mais importante do que anunciar aqui. É falar para Deus. Nesta intimidade da oração. Porque Deus agora neste momento. Está ouvindo a sua prece. Está acolhendo aí dentro do seu coração. Essa intenção que você traz. Este seu sofrimento. Este seu agradecimento. Este seu... Essa conversão que você busca alcançar. Eu não sei o que você está vivendo. Mas Deus está indo aí. Colher a sua intenção. Colhendo agora no santuário a intenção de cada um que aqui vem. Para louvar, para bem dizer. Mas ao mesmo tempo também para pedir por muita gente. Nós temos aqui no santuário. A Romaria de Campina Verde. A Elane Freitas trouxe uma turma grande. Cadê o pessoal de Campina Verde? Fiquem em pé, por favor. Olha que lindo. Palmas para eles. Sejam sempre bem-vindos. Ela está oferecendo este terço para todos da Romaria. Também a caravana de Juazeiro do Norte. Cadê o pessoal de Juazeiro? Fiquem em pé, todo mundo de Juazeiro. Sejam bem-vindos. Lá do Ceará para a Cachoeira Paulista. E tem gente fazendo aniversário, viu padre? Pois é. Vem celebrar com Jesus. Coisa boa. Tem lugar melhor para celebrar, né? Tem gente que gosta de viajar. Não. Eu vim para rezar. Celebrar com Jesus. Pois é. Mas Ele é o doador de toda a vida. E se celebramos a vida, é aos pés dEle que nós devemos estar. O senhor tem aí quem que está aí celebrando? Conta para nós. Eu tenho aniversário de 17 anos de Maria Aparecida e Manuel. E também o aniversário de Leila Coelho, que está completando hoje. Aliás, está pedindo o aniversário da sua mãe, a Leila Coelho. Graças a Deus, nós demos glória a Deus pela sua vida. Nós rezamos hoje por alguém muito querido de todos nós. É. Nós temos alguém muito querido em comum. O Papa Francisco. Faz 50 anos de sacerdócio hoje. Palmas para o Papa Francisco. Esse texto nós vamos rezar por ele também. O Clóvis e a Socorro fazendo 50 anos de casado. Cadê o Clóvis e a Socorro estão aqui? Olha, casaram no mesmo dia que o Papa Francisco se tornou sacerdote. Olha que lindo. Parabéns para vocês. Também aniversário de casamento do José Raimundo e da Maria da Penha. 32 anos de casado. O José Raimundo está aqui. Cadê o José Raimundo? Está rezando pela família. Aniversário natalício da Dona Maria Luzia, que ele também coloca, sua patroa. Pelos meninos, os netos, o Enzo e o Antônio, que fazem os dois hoje. Dois aninhos de idade. Parabéns. Deus abençoe. E também agora pedindo orações ao Pai da Misericórdia pelo tratamento da sua saúde. O Claudir é de São Paulo. Está aqui com a sua cunhada. Com a minha esposa e minha cunhada. Acho que é isso. Cadê Claudir? Cadê? Onde está? Aliá, Claudir. Fica em pé, Claudir. Eu estou confundindo os nomes. Ela está com o esposo e com a cunhada. Que coisa boa. Ela pede tratamento, pede pelos seus filhos, pela sua família. Agradece a todas as bênçãos já recebidas até o momento. E também pede emprego para os seus filhos. Vamos pedir o emprego para muita gente que precisa de emprego. Mas em especial hoje, nós queremos rezar para aquelas pessoas que estão nos vícios, Padre Alessandro. A gente encontra muita gente prisioneira, mas não é das grades. São dos vícios. Quantos tipos de vícios nos aprisionam? Não é? Até mesmo o vício das redes sociais. Agora tem novos vícios. Que tomam conta do nosso tempo, nos afastam de Deus, nos tiram da oração. Qual é aquilo que passou da conta na sua vida? Está acima do normal. Pode virar um vício. Pode estar te aprisionando. Te tirando daquilo que é essencial na sua vida. Te tirando da sua família. Te tirando das coisas importantes, até do seu trabalho, talvez. O que tem hoje afetado a sua vida? Se tornado um vício? Te aprisionado longe dos que te amam? Longe de Deus. É uma realidade difícil, não é, Padre Alessandro? Nós não podemos nos esquecer que uma pessoa que está na dependência de um determinado vício, ela é muito mais vítima do que qualquer outra coisa. Porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas se ela tivesse boa vontade, ela sairia. Ah, fulano de estar meio sem vergonha, se ele quisesse, ele largava. Vício não. Vício é quase que uma doença. Está certo que quando a pessoa entra no vício é porque ela se descuidou no comecinho. Mas não vale mais ficar falando do começo que ela não se cuidou. Precisamos olhar é que ela está precisando de cuidados. Ela está precisando de uma presença que o ajude a se libertar. A graça de Deus está aí. A graça de Deus pode tudo, inclusive te libertar dos vícios. Confie no Senhor. Busque a misericórdia daquele que tudo pode na sua vida. Eu quero rezar também pelas crianças, né? As crianças precisam também de libertação, de cuidado, do cuidado de Deus. As crianças estão ficando viciadas em televisão, em jogos, em games, em tantas coisas. Elas que precisavam ser educadas para amar a Deus, ensinadas a amar a Deus sobre todas as coisas, estão se perdendo no caminho. Eu quero trazer aqui uma menininha muito especial. O nome dela é Laís Cardoso de Moraes. Ela está fazendo cinco aninhos hoje. E hoje nós rezamos o terço. Ela sempre reza o terço conosco. Em ação de graças pela pequena Thaís, que faz aniversário hoje. O pedido de presente dela é que a Dani estivesse aqui falando o seu nome no dia do seu aniversário. Não é a Dani, mas é a Adriana. Parabéns, Laís. Feliz aniversário para você. Então, diante de todas essas intenções que nós apresentamos no nosso coração. Tem mais alguma, Padre? Não, já foi livre. Nós vamos, então, agora meditar o diário de Santa Faustina. Porque a devoção à Divina Misericórdia, essa espiritualidade da Divina Misericórdia, ela não é simplesmente rezar um terço. É nos aprofundar, mergulhar na graça de Deus. Mergulhar no conhecimento de quanto amor Deus tem por nós. Esta semana, na primeira leitura da missa, desses dias agora, na primeira leitura dizia que nós estamos nos esquecendo. E o Salmo também dizia isso, estamos nos esquecendo da grandiosidade de Deus. Estamos nos esquecendo do imenso amor que Deus tem por nós. E a devoção, ou melhor, a espiritualidade da Divina Misericórdia, ela nos faz recobrar a fé e a confiança nesse amor infinito de Deus sobre nós. E nós vamos meditar hoje o número 377. Número 377. Você que tem o diário, tome o diário, anote no diário. Não tenha receio de grifar o seu diário, não. Eu gosto de grifar o meu para poder ter sempre essas palavras destacadas e poder ir ruminando ao longo da semana. O texto desse número diz assim. Da Santa Confissão, dela devemos tirar dois proveitos. Um, vamos à confissão para sermos curados. Dois, vamos à confissão para sermos educados. A nossa alma tem necessidade de ser educada continuamente como uma pequena criança. No sacramento da confissão, muito mais do que nós chegarmos diante do padre e nos acusarmos dos nossos pecados, isso faz parte, é elemento essencial do sacramento, é uma experiência do cuidado de Deus que quer nos curar. Por uma única razão. Todos os pecados que nós cometemos têm a sua raiz numa ferida dos nossos corações. Ferida de história, ferida de relacionamento, ferida que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, seja onde for. Pode ver que às vezes a mesma situação de pecado, ela gera consequências diferentes em cada pessoa. Se eu e a Adriana formos cometer o mesmo pecado, ela vai ter uma consequência na minha vida e a outra consequência na vida da Adriana. Por quê? A ferida do meu coração é a minha ferida, e a ferida do coração da Adriana é do coração dela. Só que o sacramento da confissão cura, restaura. Por isso, viver a confissão é fazermos a experiência da cura de Deus na nossa vida. E quantos milagres, quantas graças nós podemos receber através da confissão. Só que já dizia Dom Bosco, nas revelações, nos sonhos proféticos que ele tinha, que muitas pessoas não chegam à confissão porque o diabo não quer, o demônio não quer que se chegue à confissão. Porque chegando à confissão, tocamos nesse amor maravilhoso de Deus. Por isso vem as muitas desculpas, né? Ah, eu tenho vergonha do padre, o padre vai lembrar dos meus pecados. Quando eu estiver na igreja, ele vai olhar para a minha cara e falar lá o que ela fez. E isso é a artimanha do inimigo para te tirar da maior fonte de graça que nós temos, que é a reconciliação com Deus e com a igreja. Deus nos quer muito perto deles, por isso ele criou o sacramento da confissão, para que perdoados os nossos pecados, nós sejamos mergulhados na graça que ele nos confere. com todas essas intenções e renovando a nossa confiança no amor desse Jesus que nos olha com tanta ternura, que nos olha com tanto amor, esse olhar que penetra a nossa alma e que nos restaura e que diz, meu filho, minha filha, eu te amo com profundo amor. Eu sofri tudo o que sofri na cruz para te salvar, para te entregar uma vida nova, um caminho novo. Então é com esse Jesus e com o terço na mão e muita fé no coração que nós vamos iniciar o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Vamos nos inclinar para receber a benção. E hoje nós vamos pedir a intercessão muito especial de Santa Luzia. E nessa benção nós queremos pedir por todas as pessoas que estão doentes e enfermas dos olhos. De todos os profissionais que estão chamados a cuidar dos nossos olhos. Mas Jesus disse uma coisa muito importante. Pior cega é aquele que não quer enxergar. Que Santa Luzia também interceda ao Senhor para que nós tenhamos o olhar do coração, da fé. O olhar espiritual para as coisas que nos envolvem e que estão em nosso entorno. Para que a glória e o poder de Deus se manifeste. Que por intercessão de Santa Luzia. Nesta hora da misericórdia. Desça sobre você e sobre a sua família. Sobre a sua intenção de benção. A benção do Deus que é Todo-Poderoso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E tem um lindo testemunho que chegou aqui. É o Rômulo. O Rômulo Filho. Cadê o Rômulo Filho? Está ali. Levanta ele alto, bem alto. Ele pequenininho. Olha que belezinha. Esse é o milagre. É o milagre desta família. O Rômulo é um bebê que foi desejado por toda a família. Em 10 de julho desse ano. A bolsa se rompeu. E eles tiveram a notícia de que o bebê nasceria prematuro. Ele nasceu com apenas 6 meses. E durante o tempo que ficou na UTI. Dois meses na UTI. Ganhou da sua mãe. Ganhou. Dois meses na UTI. A vovó e as titias rezavam o texto da misericórdia. Todos os dias, às 3 horas da tarde. Clamando a Deus pela vida do Rômulo. E hoje estamos aqui. A família está aqui. Para apresentar esta bênção recebida. Este milagre. Agradecemos todas as orações dos familiares. Amigos. Em especial da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E ao paroco Tomé Lió. Somos de Praia do Norte. Estado do Tocantins. A mamãe e as titias estão aqui. Palmas para o Rômulo. Milagre de Deus. E eu convido você a contemplar esse olhar de Jesus. E deixar que esse olhar visite todos os dias a sua vida. E que você nunca perca a confiança no amor de Deus. Seja o que for que acontecer na sua vida. O amor de Deus é maior. Capaz de tirar um bem muito maior de todos os acontecimentos. São aprendizados. É uma caminhada de aprendizado. Não é padre? E não nos esqueçamos de uma coisa. Porque somos todos. Todos nós. Porque somos filhos amados de Deus. Ele escuta a nossa oração. Todos somos filhos amados de Deus. E Ele escuta a nossa oração. Quero agradecer a presença do padre Alessandro Henrique. Aqui da Tio Sérgio Lorena. Em especial a paróquia Cristo Rei. Que o Senhor conduz como paróquia. Deus abençoe. Que o Senhor sempre reine em nós. Coisa boa. E eu quero aqui convidar você. Você que está aqui na Canção Nova. E convidar você que está em casa. Amanhã este santuário vai abrir as suas portas. Para acolher a cantata de Natal. Esta cantata é o momento de nós louvarmos a Deus. Neste clima natalino. Louvando a Deus menino que nasce no nosso meio. Então convido você a estar amanhã aqui neste santuário. Às nove da noite. Chega antes um pouquinho. Vamos encher este santuário. Vamos juntos cantar a glória do Senhor. Neste clima lindo do Natal. É um convite do nosso Santuário do Pai das Misericórdias. Que você venha para esta cantata de Natal. Neste sábado. Dia 14 às 21 horas. Às nove da noite. Convidamos você. Nós ficamos por aqui. Dizendo assim. Ó sangue e água. Que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Viva Jesus. Viva. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Viva. Tchau, tchau.